e vocês podem ver mano, a Stephanie tá aqui, então esqueça, tetezinha, então a gente mano vai ter que aprender a se conviver, então rapaziada, nem tá focando mano, é focando, nem focando, e é o seguinte, Salve rapaziada, tudo bem com vocês, gente é o seguinte mano, começando mais um vlog aqui daquele jeitão, hoje mano eu vou mostrar minha rotina aí da tarde aí pra vocês, então só vai ocupando certinho, beleza, daquele jeito é o seguinte gente, estou aqui mano na Love Funk, entendeu, daquele jeito na Love Funk House, pra quem não sabe, não sei, e é isso rapaziada, e hoje mano tá sendo meu primeiro dia, eu cheguei ontem, entendeu, e a gente tá vindo aqui mano arrasando tudo mais, ontem eu cheguei de noite, porque eu tava fazendo alguns trabalhos aí por aí, umas novidades que é muito top, em breve vocês vão ficar sabendo, beleza, e é isso rapaziada, então vamos embora daquele jeitão, e antes de eu ir mostrando certinho, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações pra me perder de novo, beleza, já se inscreve aí bastante no canal, já me segue nas minhas redes sociais, eu com dois A no final, e é isso rapaziada, então vamos mostrar o povo aí, e é nóis. Sabe gente, é o seguinte, tô aqui com o Farias, entendeu, o Farias tá aqui, calma, calma Farias, o Farias tá meio chateado, né Farias, começa a ficar assim irmão, relaxa, eu tô de boa, acontece irmão, tem algumas coisas que aconteceu aí com o meu mando, entendeu, o bicho ficou triste, mas tá tudo bem, tá tudo, né, tá tudo certo, então eu vou mostrar o povo aí que tá pela casa, as minhas tá aí gravando, tá tudo fazendo conteúdo, é rapaziada, partiu então mano, vamos mostrar a rapaziada que tá pela house, Galerinha, ó, Tetezinha, vamos embora, é que tá o povo aqui, entendeu rapaziada, tá aqui dançando, fazendo pão, parou, parou aí, dá um salve galeria do canal, Vai, 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 vai Eita, quem lhe dança aí? Eita. Ah, tá ligado. Eita. Eita. Ah, tá ligado que ensinou pro eu, né, irmão? Eu entendi a referência. Tá ligado, né, Chico? Que ensinou pro eu. Eita, olha. Eita. Meu Deus do céu. Oi, Sté. Quebra. 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 Olha aí, Faria. Faria, vai ter meu cameraman. Será que tem alguém lá embaixo? Vamos ver. Será que tem alguém, mano? Desce? Não, só desce. Vai, vai. Deve ter um cachorro, mano. Ah, o povo tá aqui, mano. Ah, rapaziada. Jogando a sinuquinha de lei. Olha o Joe aí. É, velho, só é, Joe. Gado demais. Ai, tá feliz. Ai, tá feliz. Tava comendo o Joe. O Joe, tem a carne no seu dente. Tem a carne no seu dente, Joe. Pega, come esse pedaço de carne. Tá ligado. Vamos embora. Vamos embora. Vamos contra o churrasquinho aqui. Vamos contra o churrasquinho aqui. Vamos contra o churrasquinho aqui. Eish. Ah, mano solta aí. Você que é o churrasqueiro hoje, Joe. Tá tudo, ó. Quando sair aí, seja a minha vida já que eu vou querer, hein? Vai, ali, ó. Vai, ali, ó. Vai, ali, ó. Aqui, ali, ó. Ó, você tá aqui já, ó. Ó a Bruninha. Que saco tudo, gente. Aquele jeito, ó. Cheio de coisa, mano. Ó a Bruninha, fala com a Bruninha. Tudo bem? Tá bem? Tá legal. Tá legal? Ó a Vanessinha aí. Rapaziada, olha os caras aí. É tudo na fila. Galera toda feliz. Tá feliz, hein, Thayninha? Como era? Eu não me almoçando já, ele comeu ainda. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Um, dois, três. Bora dar uma volta de motinha? Bora. Mas não acho que nem essa extra. Você deu uma aqui, pegou a gente, falou. A do Kelvin, a bateria, sei lá, aconteceu. Só pega... Essa do Kelvin não acelera. Essa aqui tá batendo isso aqui, ó. Aí ninguém fica travando na roda. E essa aqui foi lavourada. E agora? E agora? Agora não tem nenhuma, vamos embora. Let's go. Que a gente aqui tá no carro, tá? Pra quem não sabe, pá. Vamos entrar aí, vamos andar de carro. Fazendo um vídeo, pegando um carro de agrônia escondido, rapaz. Será que o da Estefani tá aí? É porque esse aqui é da Estefani, mas tá bem aqui na frente, mano. É? É. Tem outros lá, tem outros lá em cima, lá. Bora ver se tem, tá aberto. Então é a Fia. Nossa. Ele cagou. Nem deu oi, mano. Nossa, ele cagou você, mano. Não, tá na porrada. Meu Deus do céu. Tá a geral gravando ali, ó. Nem tá focando, mano. É, focou. Nem focando. É o seguinte, rapaziada. Vamos já falar aqui. Vamos aqui, Farias. Vamos aqui de cantinho aqui, né, filho? De cantinho. Vamos aí. Farias, é o seguinte, mano. Vamos ficar aqui, tá ligado? Aqui mais destacado pro pessoal é uma coisa, mano. Mas, rapaziada, porque eu acho que a rapaziada já tá começando a perceber, tá ligado, gente? Sobre as maias, eu vou falar aqui, tá ligado? As maias? Isso. Sobre as maias. Calma, vamos lá. É o seguinte, mano. As maias tá morando aqui na house também. Como vocês sabem, eu acho que... Vocês tão morando na mesma casa, o dia maia. Então, a gente tá morando aqui, porque eu vim aqui morar aqui com o pessoal e elas também. Então, a gente, mano, vai ter que aprender a se conviver, então, rapaziada... Aprender a se conviver? É, aprender. A gente vai ter que aprender, entendeu? Porque a gente desaprende. Vamos morar junto agora, então. É. Na mesma casa. Todo mundo morar junto na mesma casa. Então, mano, vocês têm noção disso, gente? Então, mano, caso a gente aparecia aí, tipo, elas apareciam nos vídeos aí, tudo... Você já sabe o porquê. Você já sabe o porquê. Porque eles tão morando junto na mesma casa. Então, tipo, é isso, rapaziada. É... Só isso aí que eu queria mesmo falar pra vocês aqui. Então, mano, se a casa aparecia aí e vocês falarem... Ai, meu Deus, elas passam ali. Ai, meu Deus, é. Falar o quê? Se eles fazem o maior show, é porque a gente tá morando na mesma casa tudo, mas, tipo, a gente não tá se falando ainda, entendeu? Mas a gente tá morando na mesma. E não se fala, então? Não, não se fala. Hum, bom saber, bom saber, bom saber. Porque eu, tipo, cheguei ali pra... Nem mostrou direito. Então, é só isso que eu queria avisar mesmo também, daquele jeito. Por isso que eu te chamei aqui pro Farias também ajudar aqui, também falar, né, as coisas. Bora passar por lá, vamos. Então, meu Deus, Farias, sem... Eu gosto de uma polêmica, mano. Meu Deus, mano, ó o Farias, vamos passar, vai. Calma aí. Pode ir. E é isso, né, gente? Então... É isso o quê? Tá nervoso? Eu acho que eu vou até já ir finalizando o vídeo por aqui. Então, se você gostou, deixa o like, se você quer ver no canal, ativa a notificação aqui, mas não perdeu meu vídeo novo. E é isso, rapaziada. Bora atrapalhar as videlas, passa aqui no fundo. Tchau. Tchau. Então é isso, rapaziada. É só isso que eu queria falar mesmo. Então, e se for o vídeo, se vocês gostou, deixa o like, se abrindo o canal, ativa o sininho de novo. E fica a próxima vez no meu vídeo novo, beleza? Tamo junto. É nóis, Farias. Tamo junto. Então, não esqueça tudo. Bate aí, passa. Tamo junto. Tá ligado. Hoje o cara virou meu filme. Já vou te contratar. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E é nóis. Tchau.